Mas, por exemplo, nós temos hoje já vários podcasts estrangeiros, alguns cientistas lá do Vale do Silício, da Universidade de Stanford, por exemplo, o Gary Nolan, que é um microbiologista, o Jacques Vallée, que é um físico francês, que tem ido atrás de metamateriais, de ultramateriais e estudado isso cientificamente. Por exemplo, na Universidade de Stanford, teve esse Gary Nolan, que é um microbiologista, ele já passou na mão dele mais de 12 pedaços de óvnis, de eventos diferentes, que aconteceram em várias partes do mundo, alguns casos dos Estados Unidos, outros do Brasil também, teve um caso do Brasil bem famoso, que é o caso de Ubatuba. Você já ouviu falar no caso de Ubatuba? Não. O caso de Ubatuba, ele é interessante porque ele é um ícone dentro da ufologia brasileira, também é um clássico, e ele teve o interesse tanto de universidades francesas como universidades dos Estados Unidos, e também alguns, por exemplo, o Ministério da Agricultura no Brasil, na época, chegou a fazer alguns tipos de análises em cima disso. A última análise que eu tenho conhecimento que foi feita no Brasil foi na USP, na Universidade de São Paulo, e chegou-se à conclusão que era um material de um grau de pureza muito elevado, e no caso da análise que foi feita em Stanford, na Universidade de Stanford, o Gary Nolan usou um equipamento de ponta que analisa os isótopos do magnésio, que esse elemento presente no disco voador que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no dia 7 de setembro de 1957, ele tinha uma característica que 30% daquele material de magnésio era diferente de qualquer outro tipo de magnésio encontrado na face da Terra, ou seja, se trata efetivamente de algo extraterrestre, porque isotopicamente falando, você não tem um correspondente aqui na Terra. Alguns outros cientistas especularam, tentando questionar e falar assim, de repente isso daí é um meteorito que caiu na Terra. Embora os depoimentos das testemunhas que viram o objeto explodir falavam que o objeto parecia um disco voador, aquele formato clássico e tal, a gente não poderia descartar, num primeiro momento, a hipótese de um meteorito, um siderito, né, que tivesse aí em sua composição magnésio. Só que o que acontece? Especialistas em meteorítica, se você pegar, por exemplo, Azucoloto, Pauloncel Mattioli, que analisaram esse material também, né, tiveram os laudos na mão, eles falaram o seguinte, ó, isso aqui não é meteorito. Estruturalmente ele não tem característica de meteorito, e na composição química, já que é magnésio 99.9 puro, 99.3, isso tá estranho, porque sideritos, né, meteoritos que já caíram na Terra, tem no máximo 26% de magnésio combinado com outros elementos, tipo níquel, ferro, estanfiodita, farringtonita. Aonde que eu quero chegar, então? Aquilo, segundo os especialistas de meteorítica, não é meteorito. Então, se não é meteorito, não é nada conhecido, e o isótopo é diferente, não tem na Terra, é algo extraterrestre. Você junta o depoimento das testemunhas, aí você tem uma clara alusão a um fenômeno ufológico, porque o objeto tinha aquela configuração, foi visto por várias testemunhas. Tem um pescador, por exemplo, o Seu Virgílio, que na época viu uma embarcação da Marinha Brasileira, juntamente com outra embarcação, provavelmente americana. Ele, pela simplicidade dele, não soube identificar qual que era a bandeira, né, do... não conhecia ali, é um caissara, né, um pescador simples, mas ele disse que viu essa embarcação estrangeira, juntamente com a da Marinha Brasileira, recolhendo um pedaço grande desse objeto. Os outros fragmentos, quando o objeto explodiu na Praia das Toninhas, lá em Ubatuba, vários fragmentos caíram na praia, e aí foram recolhidos por pescadores e por turistas que estavam ali. Como era 7 de setembro, tinha muitos turistas que vinham do interior de São Paulo, e mesmo da capital ali, né, pra passar o final de semana, e naquela época não tinha, assim, muita população na Praia das Toninhas. Em 57 tinha seis casas apenas de pescadores ali, que às vezes alugavam as casas pra esses turistas. E aí, o que que aconteceu? Foi coletado alguns fragmentos, encaminhados para o Rio de Janeiro, chegou na redação do jornal O Globo, e foi entregue pro Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo famoso. Esse Ibrahim Suede, então, ele recebeu uma carta com esses fragmentos e acabou publicando isso no jornal O Globo naquela época, contando o caso. E um ufólogo famoso carioca, chamado Dr. Olavo Fontes, ele se interessou, né, por aqueles fragmentos, falou, ah, vou lá, né. Aí foi até a redação, conversou com o Ibrahim Suede, conseguiu esse material e mandou analisar no Ministério da Agricultura. E aí deu 99,99%, 99% de magnésio puro, já naquela época. Isso foi uma comoção em 57. Como o Dr. Olavo Fontes era representante da APRO, que era uma entidade norte-americana que pesquisava seriamente o assunto OVNI, era um casal que presidia, naquela época, esse grupo chamado Jimmy e Coral Lorenzen. Eles receberam, então, um fragmento e, nas empresas DAO, eles fizeram as primeiras análises. Hoje, um desses metais está na Universidade de Stanford, mas nós sabemos que houve análises que foram feitas, por exemplo, na Caltech, na NASA. Por exemplo, na NASA foi em 1981. E aí, já que a gente está falando disso, para não ficar só nas palavras, eu vou te mostrar aqui esse metal. Então, na época, aqui a gente tem alguns fragmentos desse metal. O Dr. Olavo Fontes, aqui uma das análises que foi feita no Ministério da Agricultura. E teve uma matéria que saiu no jornal, aliás, na revista O Cruzeiro, de 1960, mas nos jornais também foram publicados. Esse aqui são quatro pedaços desses fragmentos que, hoje, eu tenho em meu poder. Esse aqui a gente levou para a USP e nós recebemos de um filho de um militar do Exército que participou da coleta desse material naquela época. Nós também ficamos sabendo que, no Museu OVNI, na Argentina, em Entre Rios, existem dois pedaços generosos do mesmo evento. E que foi para lá um que o Dr. Olavo Fontes, esse carioca, levou lá para o pesquisador Ogeda, um argentino. E hoje está no Museu OVNI, onde a curadoria é a Silvia e a Andrea Simondini. Elas têm esse material. O Jacques Vallée conseguiu essa amostra lá. O Gary Nolan, que eu falei, é esse cientista, esse microbiologista que fez as análises isotópicas. Aqui está o Gary Nolan com o Jacques Vallée, que é um consultor da NASA, do Big Low Airspace também. E esse caso de Ubatuba, ele foi descrito, inclusive, em documentos do Projeto Blue Book. Aqui em cima a gente tem uma referência, material residual, que foi recolhido na Ubatuba Beach, Prédio Ubatuba, Brasil, num documento do Projeto Blue Book, que foi um projeto de pesquisa de OVNI norte-americano. Aqui uma análise que foi feita na NASA, em 1981, no mesmo material. Então, tem assinado aqui pelo técnico-químico Richard J. Williams, e foi endereçada por Peter Stuhrock, que é um cientista de Stenford. Essa aqui é a análise que foi feita na USP. São várias páginas de análise. E no final, aqui os quatro fragmentos, e no final a gente tem aqui a assinatura dos cientistas, pesquisadores da USP. Esse aqui já data do ano de 2000, né? É, aqui em 2017. 2017. O da NASA foi em 1981. Aí a gente tem, por exemplo, uma análise meteorítica, que atesta que não é meteorito. Então ele coloca aqui, ó, considerando a análise química dos dois laudos apresentados com índices percentuais de até 99,3 de magnésio, e inclusões compostas preferencialmente de óxido de magnésio, bem como a análise morfológica realizada nas amostras, a testos que não se tratam de amostras de meteoritos metálicos sideritos, pois os tais chegam a ter, no máximo, o teor de 26% de magnésio. E tinha 99. 99,3, 99,9. Aqui é uma análise isotópica que foi feita em 76, na Caltech, laboratório de ponta. E estou falando só de Ubatuba, né? Isso. Isso aqui é um caso nosso. Isso aqui é os exames que eu consegui também, através da Lei de Liberdade de Informação do Ministério da Agricultura, análise que foi feita pela tecnologista Luísa Maria Barbosa, tecnologista química N. Então, veja que o Brasil, a gente tem um caso envolvendo um ultramaterial diferente obtido de OVNI. E isso é tão cobiçado pelos cientistas, pelos ufólogos e também pelos governos, áreas de inteligência, que nós descobrimos também que, em 2017, um pesquisador chamado Anthony Bragaglia, ele solicitou, através do FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, ele fez uma petição para o GIA, Departamento de Inteligência norte-americano, solicitando um documento de várias páginas, onde citava o Robert Bigelow, que era um cientista da área espacial, que foi pago pelo Pentágono para trabalhar alguns desses elementos e, depois de informar as características desses metamateriais, ainda criar um laboratório onde seria armazenado esses materiais. Agora, uma coisa assim, para fechar esse assunto, o que aconteceu em 29 de maio de 2009? Nós fomos procurados em São Paulo por dois agentes do Bigelow Airspace, era o Jim Johnson e o Douglas Kurt, eles estiveram aqui no Brasil atrás desses metamateriais. vieram com uma proposta, querendo que a gente cedesse esse material para eles, levar para os Estados Unidos. A historinha era que eles estavam analisando materiais de OVNIs para depois utilizar esses materiais em alguns foguetes, algumas aeronaves aí, que fariam um esquema de turismo para a Lua e turismo para a Marte, que é um negócio que está em voga e atualmente está se falando muito disso. Mas eles vieram aqui no Brasil, como a gente é bem antenado, já estou há 42 anos na ufologia, na época nós sabíamos que o Bigelow Airspace estava financiando, tinha feito uma parceria com a MUFON, que é uma entidade norte-americana, e estava dando 10 bilhões dólares mês por mês para que eles aplicassem em pesquisa. Então eu fiz a seguinte proposta para eles, falei, o que vocês estão dispostos a desembolsar, já que as pesquisas que nós, ufólogos, fazemos não é remunerada nem por governo, nem por faculdade, por nada. São recursos próprios que a gente desembolsa e acaba indo para os lugares. Uma análise, por exemplo, de uma análise estrutural, química, uma análise qualitativa ou quantitativa numa universidade como a USP não é barato. Não é tão caro, mas também não é tão barato. Mas esse recurso, ele vem de onde? É particular da gente. Então eu falei para eles, o que vocês estão? Eles falaram, não, a gente quer de graça. Falei, então, filho, pega o avião, volta para os Estados Unidos, entendeu? E acabou a nossa conversa aqui. Eles tentaram ainda ligar para mim de lá, mandaram e-mail e tal, mas não teve conversa. Depois eu fiquei sabendo que eles estiveram em 2009 no Nordeste assediando outros ufólogos e hoje a gente sabe que não foi só o Brasil que eles estiveram fazendo essa cata de material, metamaterial e ultramaterial. Tiveram na Argentina, tiveram na Europa, tiveram em vários países fazendo essa coleta. E quando eles estiveram no Nordeste, nós ficamos sabendo que saíram algumas matérias jornalísticas em que eles estavam lá na região de Canindé, no Ceará. E nessa matéria jornalística cita, inclusive, agentes da ABIN que estavam assessorando na logística desses americanos lá no Ceará. Olha, tu fala que esse fato foi em 1957, aí depois teve toda uma pesquisa ou um documento da NASA, não é isso? Isso, em 81. Em 81. E aí depois, novamente, esse tema vai voltar em 2017. Ou seja, lá em 57 aconteceu esse evento e isso vem sendo estudado até hoje. Até hoje. Inclusive, o interesse desses pesquisadores, no Brasil, aí você fala dessa tentativa de utilizar as suas pesquisas, e isso certamente em algum momento o conhecimento desse evento vai fundamentar a confirmação, as afirmações que vão surgir lá no futuro. Mas, por enquanto, eles ficam em busca de novas tecnologias, de como utilizar isso para benefício na engenharia reversa. Agora, você também citou para a gente que nos anos 50 já tinha um convênio do Brasil com os Estados Unidos. Esse foi o caso que motivou esse convênio ou esse convênio já existia por conta de outros eventos? Ele já existia por conta de outros eventos, de outras quedas, não só no Brasil, mas em outros locais também. Com relação a esse acordo de cooperação, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, são duas páginas do projeto Blue Book. Então, eu grifei aqui de amarelinho, fala de fragmentos que foram recolhidos na região de Bicas, Bicas Minas Gerais, no município de Bicas Minas Gerais. E aí eles falam aqui da Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira, e aqui embaixo, a cooperação com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea. Essa parte que está pintada de amarelo. Eu estou vendo. Então, veja que isso estava normatizado desde a década de 50. Agora, esse aqui é um documento de 66, é um aerograma da Embaixada Norte-Americana no Brasil que fala de uma queda de um objeto voador não identificado que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná e foi recolhido pelos militares, levado para o KINAI, que fica em São José dos Campos, e de lá para a NASA. Pode ver aí que está no corpo do documento. Esse documento é oficial, foi liberado agora recentemente pela Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana. Então, o que a gente percebe? Que muita coisa que aconteceu no Brasil foi acobertada, capturaram vários objetos, esse daí, por exemplo, entre Santa Catarina e Paraná, em 66, só que no Brasil a gente não teve a divulgação disso. Eu já tentei ir atrás da Lei de Liberdade Brasileira para conseguir esse material, e a resposta que nós recebemos, infelizmente, dos militares, é que o documento não existe, ou que foi queimado no incêndio, ou que perdeu na enchente. Na verdade, a gente vê que é apenas uma sabonetada ali, é uma mentira, que é contada, porque esses documentos, segundo o que o Brigadeiro Pereira contou para mim, isso alguns anos atrás em Curitiba, quando a gente estava junto lá no evento, batendo papo e tal, ele falou que a Força Aérea Brasileira tem muita coisa, só que está nas áreas de inteligência, e muito material está classificado como secreto e ultra secreto, e não foi liberado no Arquivo Nacional, porque houve lá um pedido para que se liberasse todo o material no Arquivo Nacional, só que os militares, eles entenderam que arquivos de classificação secreta e ultra secreta, não. Então, liberaram só os mais simples, que seriam sigilosos e confidenciais. Então, esses documentos mais básicos foram liberados. Fora esses documentos mais rasos de classificação, liberaram também alguma coisa da Operação Prato, que não comprometesse também. Liberaram alguma coisa da Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu em 19 de maio de 1986, que foi uma perseguição aérea a mais de 20 objetos voadores não identificados, que invadiram o espaço aéreo brasileiro entre São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, né? Então, veja que muita coisa, sim, é acobertada, e às vezes a gente vem a saber através de documentos norte-americanos. Mais um aqui, ó. Um documento do projeto Blue Book falando de uma queda de um objeto em leme no estado de São Paulo. São Paulo.